Jesus, com essa alegria, meu irmão, você vai tomar aposta de tudo que Deus prometeu pra você em nome do Senhor É hoje, você vai chegar no seu objetivo em nome do Senhor Jesus Isso, não desista, confie no Senhor de todo o teu coração Fale pra ele, Jesus, eu vou chegar lá Eu vou chegar no propósito que o Senhor tem pra minha vida, eu não vou recuar Oh, vou continuar insistindo, persistindo em oração Velando por toda palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração Oh, vai se aproximando Oh, vai buscando mais esse momento santo e sagrado Oh, vai se envolvendo mais com o Espírito Santo Oh, nós precisamos de ti, Senhor Tu és a luz, a luz para o nosso caminho Oh, nós precisamos de mais Fale isso pra ele, Jesus, eu preciso ser envolvido pelo teu amor Pela tua graça, Senhor Jesus Eu quero descobrir mais os teus preceitos Abra o nosso entendimento, Senhor Oh, assuma a tua posição Fique firme em toda palavra que Deus tem ministrado ao teu coração, meu irmão É o momento pra você decidir Porque Deus tem o melhor pra sua vida Creia em nome do Senhor Jesus Estou caminhando pra chegar mais perto Mas entre mim, a promessa um deserto e eu não vou parar de avançar E a cada passo aumenta o cansaço Olho pro horizonte lá do outro lado A promessa que estou a esperar E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me manteve em pé Ali cessou minha fé Eu vou chegar lá Eu vou avançando e não penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra mudar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá E o Deus E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me manteve em pé aqui Ali cessou minha fé Eu vou chegar lá Levanto as mãos E eu vou avançando e não penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra mudar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá E eu vou Senhor Jesus Vai, vai, como é que nós estamos envolvidos Vou adorando o teu santo nome Meu irmão, continue Continue, continue firme esta peleja Oh, coloque Deus na frente desta batalha E você será Oh, será o vencedor em nome de Jesus Eu vou avançando e não penso em parar Eu vou chegar lá E o choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu já caminhei bastante, não dá pra lutar Estou quase chegando, eu vou adorar Eu vou chegar lá Senhor Jesus Oh, aleluia Dá glória a Deus aí, vencedor Grandes dois estão acontecendo agora no mundo espiritual em teu favor Em prol da sua vida, em nome de Jesus Oh, aleluia, aleluia, aleluia Isso, adore, 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 adore Presença linda, presença gloriosa Adeus adoradores Dando glória a Deus, aleluia Diga a Ele, eu te amo Senhor Levanta suas mãos e louve, 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 louve De todo o seu coração Em nome do Senhor Jesus Vamos aplaudir a Jesus Oh, glória a Deus Boa tarde Vamos sentar Obrigado Vocês Obrigado